Uma última pergunta. O senhor é precursor do uso de internet, do próprio mistério, da sua imagem. Deixa um recado para os internautas, para os dois ou três... Ele é terrível. Ele sabe que são milhares vendo esse blog agora. Meu conselho a vocês é continuem a fazer o que vocês estão fazendo agora. Procure na internet o que é bom. Procure na internet o que te faz crescer como ser humano e como ser sociável. Largue mão de porcariada que tem na internet, de disse que disse, de fofocas, de escândalos. Cresça. Use a inteligência que Deus te deu para cima, não para baixo. Use a internet como arma de defesa, não como arma de ataque. Use a internet com sabedoria, com respeito. Porque se você respeita o direito do próximo, vão respeitar o seu também. E é o veículo do futuro. Perfeito. Pastor, muito obrigado. Te agradeço, Claudio Roberto. Bom trabalho. Bom trabalho.